Muito, muito boa noite. Boa noite aos dois, boa noite a quem nos está a ver. Eu confesso que fico preocupada com o que ouço o doutor Rui Rio, porque mais do que explicar porque é que a prisão perpétua é inaceitável, está a tentar normalizar as coisas que diz a extrema-direita. A prisão perpétua em Portugal não é permitida pela Constituição da República Portuguesa e por boas razões, no seu artigo 30º, nº 1, e em Portugal não se admite a selvajaria. Em Portugal não há prisão perpétua, em Portugal não há castigos físicos, em Portugal não há castração, porque nós sabemos que justiça não é vingança. E também não temos um problema, como disse, das penas serem leves. Crimes graves têm penas pesadas. Mas acreditamos que cumprida a pena deve haver reinserção. É assim que funciona Portugal. E isto é que é a decência. Mal, mas devia ser bem. E ser justo não é ser fraco, é ser forte. E a responsabilidade é esta. Nem em crimes de terrorismo, Catarina Martins? As penas devem ser justas, devem ser corretas e deve depois existir reinserção, sim. A Constituição da República Portuguesa diz, e digo-lhe mais, não mudará, porque não haverá nenhuma maioria para fazer uma revisão constitucional que permita uma pena de prisão perpétua, seja ela, já não sei bem o termo que disse, modelada, seja ela mitigada, ou intermédia ou não intermédia. Isso não existirá. A prisão perpétua foi abolida há 130 anos em Portugal. E eu acho preocupante que o líder de um dos maiores partidos portugueses esteja a tentar normalizar as posições de absoluta selvageria na justiça que tem a extrema-direita. Acho que isso é mesmo um caminho muito perigoso. Às vezes é difícil defender a decência, mas é isso que se exige aos democratas.